Olá queridos, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos, me desculpe aí pelo atraso, estava aqui na atividade aqui com os alunos, estava aqui fazendo um esporte, tá bom? E acabei que perdi um pouco de tempo aqui, mas enfim, chegamos, vamos que vamos, e esse é o tema queridos, obrigado vocês aí já nos comentários, obrigado vocês aí deixando o like e já compartilhando também, essa mensagem na verdade ela está interligada com a mensagem de ontem sobre o fim da graça, a mensagem da graça ela teve o seu fim, como dizem alguns aí, a graça acabou e um irmão ele me enviou uma pergunta, ele me fez uma pergunta, se de fato a porta da graça já tinha fechado, porque se a porta da graça já se fechou, então a graça ele entende que acabou, porque a porta da graça se fechou. E pesquisando aqui alguns teólogos, melhor dizendo, entendendo aqui, melhor dizendo, a mente de alguns religiosos teólogos também, eu peguei alguns textos que corrobora com o pensamento dessas pessoas, onde eles dizem que a porta da graça se fechou. Alguns dizem que a porta da graça irá se fechar, e outros dizem que a porta da graça já se fechou. Agora olha os textos que eles se utilizam, e é sobre este tema que nós vamos estudar. A porta da graça se fechou? Acabou? Ou é eterna? O que é que você entende como porta da graça que se fechou? Se acabou? Se vai fechar ainda? Você já parou para analisar? Eu vou ler um texto que o apóstolo Paulo falou aos romanos, no capítulo 11, versículo primeiro em diante. Presta atenção, é um texto simples para a gente começar a desenvolver aqui esse assunto. Obrigado a vocês aí nos comentários. Gratidão pela participação de vocês. Amanhã sábado é o nosso bate-papo aqui, tá bom? Vamos lá. Romanos, capítulo 11, versículo primeiro, até o versículo 6. Diz assim, olha o que disse o apóstolo Paulo. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou isaelitas. Eu sou isaelitas, dizendo Paulo. Eu sou isaelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamin. Versículo 2, Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como ele falava a Deus contra Israel, dizendo, o que foi que Elias disse? Versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Então, naquele episódio ali de Jezabel, da perseguição, onde Elias se esconde na caverna, Elias sim tocou, não queria sair, Deus chamando, e Elias nada. E quando Deus começou a questionar Elias, ele disse, Senhor, mataram todo mundo. Mataram os teus profetas, só eu fiquei. Qual foi a resposta divina? Versículo 4. Mas o que ele diz à resposta divina? Reservei para mim sete mil varões, sete mil homens, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Aí Paulo diz, versículo 5. Assim, pois, também, no nosso tempo, no tempo de Paulo, no tempo presente, disse Paulo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Aí, no versículo 6, Paulo diz, mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Significado de remanescente, adjetivo, que remesse, ou que remete, remanescente, quer dizer, sobra, restante, excedente, objetivos, ou característica. Remanescente, 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 que se acha, que sobrevive, cuja existência permanece, sobrevivente, derradeiro, entinias, remanescente de guerra, colônias. Remanescente, remanescente, aponta para fidelidades, ou para fiéis. Remanescente da graça, como o apóstolo Paulo disse, denota, denota, aponta para pessoas que não abriram mão, que não desistiram, que não se acovardaram. Lembra de Gideão, quando ele faz aquela prova ali dos 300? Os 300 fortes de Gideão, aqueles que, dentro daquela prova que Gideão fez, eles tomavam água com a mão, mas, atento a tudo aquilo que estava acontecendo. Os remanescentes, na lei, quando Elias disse assim, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Deus disse, não, eu reservei para mim, eu guardei sete mil homens, que não se dobraram diante de Baal, que não se corromperam, ou seja, que permaneceram fiéis. O Elias, ele já estava achando que ele era o único ali fiel a Deus, que sem ele a obra não andava, né, não é assim que pensa algumas pessoas na religião? Na graça não tem isso não, né, irmão? Não pode ter isso não, né? Não, porque na graça, se eu não pregar, se eu não fizer, se eu não instruir... Teve um abençoado que pregou a graça muitos anos atrás, que o povo idolatra até hoje. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e o pessoal idolatra aquele homem. Não, porque aquele homem foi o apóstolo que trouxe a graça para o mundo. É porque depois de Paulo, Deus levantou aquele homem. É, eu sei que no final ele se corrompeu, se denominou Jesus Cristo homem, e tatuou o seu corpo, o corpo tatuou os seus membros e tal. O povo se tornou escravo de um homem. Porque eles acham que a revelação da graça estava restrita exclusivamente para aquele homem. Querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. Legal, que bom que ele foi um instrumento usado por Deus, quando ele permanecia fiel para levar a palavra. Só que ele se corrompeu, acabou. Mas o ministério da graça não acaba com o homem, não. Não é porque o homem se corrompeu, que a graça vai acabar. Não é porque o apóstolo Paulo morreu, que a graça acabou. É por isso que tem gente dizendo que a graça acabou. Não, porque a graça morreu com Paulo. Paulo pregou no mundo inteiro da sua época, e a graça acabou. Aí outros vêm dizendo, não, a porta da graça se fechou. A porta da graça se fechou, irmão. Você está vendo aqui, irmão? Olha o que o apóstolo Paulo disse no versículo 5, Romanos 11, 5. Assim, pois também, nesse tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, irmão, só foi um remanescente segundo a eleição da graça. E aí a porta da graça se fechou. Acabou. Não, mas o contexto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo está falando de fidelidade. Assim como Deus reservou sete mil homens lá na lei, que não se dobraram, não beijaram Baal, Assim também, Paulo estava dizendo, no tempo presente, segundo a eleição da graça, Deus reservou aí os remanescentes, aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram, aqueles que não desistem, aqueles que não anulam a graça de Deus. É isso que Paulo estava falando. Se nós formos olhar para o nosso tempo, existem muitas pessoas que já desistiram da graça. Existem muitas pessoas que já abriram mão da graça. Existem muitas pessoas que estão negligenciando a graça. Estão ultrajando o espírito da graça. Agora, existem os remanescentes, nesse, entre aspas, aqui, que perseveram em manter firme a sua confissão de fé. Assim como foi na lei que Deus guardou aqueles sete mil homens que não se dobraram a Baal, Paulo disse, no nosso tempo presente, Deus reservou os remanescentes da graça, aqueles que mantêm a fidelidade. No nosso século, no nosso tempo, não é diferente. Muitas pessoas vão ouvir a graça. Muitas pessoas vão crer na palavra da graça. Mas poucas pessoas vão, de fato, serem fiéis à graça de Deus. E esse nós podemos parafrasear, que são os remanescentes do século XXI. que perseveram na graça de Deus, que não abrem mão na graça de Deus. Amém, abençoados? Então, o remanescente é isso. É o restante. É os que sobrevivem. É os que não se vendem. É os que não se prostituem. Mentalmente, espiritualmente, falando, religiosamente. Conserva. Conserva. Sabe? A confissão de fé. Persevera na graça de Deus. Então, vamos lá. Vamos ler mais alguns textos aqui interessantes. Judas, só é um capítulo, no versículo 4. Diz assim, olha o que disse Judas. Porque se introduziram alguns certos indivíduos que já dantes estavam destinados para este mesmo juízo, para este mesmo fim. Homens ímpios que convertem a graça de Deus em dissolução. E negam o nosso Deus, o único Deus e soberano, o Senhor Jesus Cristo. converte a graça de Deus em dissolução. Homens que penetram, que entram, que ouvem, dizem que estão em graça, mas converte essa graça de Deus em dissolução. desprezam, anulam em suas vidas. A eficácia desta graça. Desvaloriza, tira o crédito. Sabe? Tira a glória devida da graça de Deus. Então, abençoados, os remanescentes, aqueles que estão no nosso tempo ouvindo a palavra da graça, são aqueles que guardam a palavra da graça e não fica só no campo da da ideologia, da teologia. Mas sim, entende que a graça é o espírito, o espírito da graça, a ciência da graça, o entendimento da graça, que não existe outra. Que a lei acabou, veio o pacto eterno da graça de Deus, a porta da graça, ela se fechou, ninguém entra, ninguém sai. Todos estão em graça, mesmo o sistema religioso praticando as obras religiosas, eles estão vivendo sob esta mesma aliança que é a graça de Deus. Porque a porta da graça de Deus se fechou, não terá uma terceira aliança. Agora, tem os fiéis que permanecem, os remanescentes, e tem os infiéis, aqueles que não valorizam a graça. Você fala do evangelho da graça de Deus? Não, eu que não vá sacrificar no monte, não. Eu que não vá sacrificar no altar, não. Eu que não vá buscar poder de Deus, no templo, não. Ultrajando o espírito da graça. Eles tornaram, dizendo Judas, em dissolução à graça de Deus, eles estão negando o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eles estão negando os feitos de Cristo, a importância da obra consumada, da obra redentora. Eles estão aí pisando no sangue da aliança. É claro que o sangue da aliança santificou os judeus. Mas eles estão ignorando o valor do sangue derramado que purificou, perdoou os judeus e unificou os povos. Porque quando alguém diz que a graça acabou, que a graça não existe, porque a porta da graça, a porta da graça se fechar é uma coisa, a graça acabar é outra história. A porta da graça se fechou porque é um pacto perfeito. Não existe mais probabilidade para um outro pacto. É um pacto fiel, verdadeiro. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está tudo consumado, está fechado, concluído, perfeito, tudo certo. e precisamos ser fiéis a esta notícia, né? Ah, irmão, mas aí tem um movimento que diz que a porta da graça se fechou no ano 70, né? Acabou a graça no ano 70. Já tem outros movimentos que são os movimentos tradicionais que eles dizem que a porta da graça vai se fechar no apocalipse, quando Jesus voltar. Quais os textos que ele usa, irmão Elson? Vou ler. Dois textos. Mateus, capítulo 25, versículo 10. Diz assim, é a parábola das viges, as prudentes e as loucas. Ele diz assim, E tendo elas indo comprar, chegou o noivo e estavam preparadas e entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, a parábola das viges nós conhecemos, onde havia ali dez viges, cinco loucas e cinco prudentes. As loucas não tinham azeite na sua botija? As loucas não estavam na posição, as loucas não estavam vigilantes. E aí, o noivo ia chegar e elas não tinham azeite. E aí, elas foram pedir o azeite às virgens prudentes. E as prudentes disseram, Vá comprar! Porque se a gente der do nosso azeite, nós vamos ficar sem. E aí, meia-noite, o noivo chegou. Mateus 25, 10. Tendo elas ido comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa, para as bodas e fechou-se a porta. Então, o sistema religioso tradicional, eles pegam esse texto e eles dizem que isso aqui é uma mensagem profética, que isso aqui é a porta da graça que vai se fechar quando Jesus voltar. Porque o noivo vai voltar para buscar a sua igreja e aqueles que estiverem preparados subirão. E quem não tiver preparado, que são as loucas, quando chegarem, a porta da graça vai estar fechada. Eles parafrasiam esse texto também com a arca de Noé. Que Noé preparou a arca durante 100 anos. Noé anunciava o dilúvio. mas ninguém deu crédito. Quando a família de Noé entrou com Noé na arca, Deus por fora selou a arca, trancou. E aí, quando o dilúvio veio, as pessoas queriam entrar, mas a porta estava fechada. Então, assim como Deus fechou a porta da arca de Noé para que ninguém entrasse, Deus também irá fechar, eles dizem, a porta da graça. quando Jesus voltar, aqueles que, aí coloca as obras, né? Aqueles que estiverem preparados subirão com o Senhor e o Senhor vai trancar a porta. Quando Deus tranca a porta, não vai ter mais salvação, segundo o tema, o sistema religioso, porque Deus vai tirar o espírito da terra, segundo o sistema religioso, vai cumprir a palavra de Amós, capítulo 8, versículo 11. que diz, e correrão de um lado para outro, com fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, mas não vão encontrar, porque, segundo o sistema religioso, isso será a porta da graça que será fechada, e aí, o espírito vai ser tirado da terra, e eles vão bater, e a porta não vai se abrir. eles também usam o texto de Apocalipse 3.20, quando diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir a porta, eu vou entrar, eles dizem que vai chegar o tempo, que Jesus vai estar na porta, chamando, ninguém vem atender, ele tranca a porta, ué, mas o texto de Apocalipse diz que Jesus está do lado de fora, batendo para ele entrar, não o contrário, você vê os equívocos da religião, querido, quando foi que a porta da graça se fechou? A porta da graça se fechou quando Jesus consumou todas as coisas, a começar na cruz, e o fim, definitivamente, lá no ano 70, de toda aquela questão pactual, fechou-se o pacto eterno, conclusão total, agora, dentro desse fechamento da graça de Deus, quem é bode, é bode, quem é ovelha, na linguagem de Jesus, é ovelha, quem não é filho, quem não tem a eternidade em si, não vai aceitar Jesus para se tornar filho, quem é filho, é filho por eleição, chamado de Deus e acabou, está tudo certo, tudo consumado, tudo perfeito, não existe mais alternativa, está tudo concluído, tudo completo, outro texto também que eles usam, além desse de Mateus 25, da parábola das virgens, que ele diz que aqui é a porta da graça se fechando, queridos, lembra que João estava anunciando, Jesus de Nazaré anunciando, os próprios apóstolos anunciando, o que era que acontecia? Os fariseus, os saduceus, aqueles que negligenciaram, que não receberam a palavra de Cristo, não passaram pelo batismo de João, que era o batismo do arrependimento, esses eram as virgens loucas, as virgens loucas, era aquela raça de víbora que Jesus, que João falava, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, o machado está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto, será lançado no fogo, quem eram essas virgens loucas, que não estavam preparadas, foram aquelas que não receberam a palavra, que não receberam Jesus, João capítulo 8, vocês tem por pai o diabo, versículo 44, versículo 43, por que vocês não me ouvem, por que vocês não entendem a minha linguagem, vocês não são filhos de Deus, quem eram aqueles? Jesus estava falando com quem? Com as virgens loucas, embora eles estavam dizendo que eram filhos de Abraão, que eram filhos de Deus, mas não era coisíssima nenhuma, eram as virgens loucas, a porta da graça de Deus se fechou para essas pessoas, essas pessoas não tiveram acesso à graça de Deus, outro texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim, eles usam isso aqui também para dizer que aqui é Deus fechando a porta da graça, diz assim, Apocalipse 3, 7, diz assim, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve isto e diz o santo, o verdadeiro, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, mas também fecha e ninguém abre, eles dizem que isso aqui é a porta da graça que irá se fechar, Deus abriu a porta da graça e ninguém fecha e Deus também vai fechar a porta da graça e ninguém abre. Observe, abençoados, que todo esse contexto aqui não tem nada a ver com o término da graça que foi a pergunta que o irmão fez usando essa é a resposta que o irmão a pergunta que o irmão fez melhor dizendo sobre este assunto a porta da graça se fechou irmão Elcio então a graça acabou a porta da graça se fechar se abrir não tem nada a ver com terminar com encerrar com deixar de existir não tem nada a ver uma coisa com a outra olha o que disse o apóstolo Paulo deixa eu tomar uma água aqui olha o que disse o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 10 versículo 29 de quanto maior o cartigo cuidar as vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano profanar o sangue da aliança ou do pacto com quem foi santificado e outra já o espírito da graça de Deus quanto maior o cartigo haverá para essas pessoas pisar no sangue da aliança menosprezar desfazer ultrajar desmerecer o espírito da graça de Deus a graça de Deus abençoada ela não estava limitada em Paulo a graça de Deus não está limitada no irmão Elson os irmãos que ministram a graça de Deus é um espírito é um entendimento e nós estamos crescendo nesse entendimento e esse entendimento não se fecha não se acaba o que acabou foi a lei foi estabelecido a graça a graça está fechada completa concluída não há margem de erro não tem como criar uma outra coisa o sacerdócio perpétuo segundo a ordem de Melquisedeque foi estabelecido se o primeiro fosse perfeito não procuraria o lugar para o segundo o segundo foi implantado foi aperfeiçoado estamos vivendo plenamente nesta graça maravilhosa do Pai outras pessoas perguntam também por que só vocês estão pregando isso agora de 20 anos para cá porque depois de Paulo parece que essa graça desapareceu queridos precisamos entender uma coisa na época de Paulo não tinha Bíblia tá bom na época de Paulo não tinha Bíblia Paulo recebeu a revelação do terceiro céu como nós falávamos ontem e Paulo começou a transmitir pregar boca a boca Paulo pregava a graça pela revelação que ele entendia da lei ou seja da lei Paulo extraia o entendimento da graça não era que Paulo ele teve a capacidade de discernir Paulo estudava a lei a Torá Paulo foi criado ensinado ao pé de Gamaliel Paulo foi instruído na lei Deus levou Paulo ao terceiro nível de conhecimento de de consciência divina e aí Deus revelou no espírito no entendimento de Paulo a graça quando Paulo batia os olhos na lei Paulo discernia a lei outro que discernia a lei muito bem mas foi apedrejado foi Estevão lembra? quando você lê Atos capítulo 7 você vai ver Estevão com aquele com aquela sabedoria da graça de Deus eu costumo dizer que se Estevão digo eu não o senhor se Estevão não tivesse sido apedrejado Estevão teria sido Paulo da graça Estevão não era um apóstolo Estevão não era um pastor Estevão era um simples diácono um dos setes diáconos da igreja primitiva mas havia uma sabedoria em Estevão havia uma capacidade em Estevão tanto é que onde Estevão passava os sinais os prodígios aconteciam tanto é que os fariseus os religiosos eles implicaram mais com Estevão do que com os outros apóstolos no início né então quando você vai ver Estevão explicando lá em Atos 7 Estevão falando com tanto conhecimento e ali apedrejar o Estevão Deus vai e levanta Paulo Cristo ressuscitado levanta Paulo Paulo começa a pregar graça através da lei tanto é que os berianos quando Paulo está pregando os berianos iam olhar os pergaminhos os escritos antigos a lei a Torá né os papiros ali para ver se de fato que aquilo que Paulo falava tinha uma coerência com as escrituras então eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava tinha um entendimento coerente mas Paulo não tinha ainda as cartas Paulo não tinha a Bíblia como nós temos Paulo tinha a sabedoria dada pelo Espírito quando Paulo morreu os outros irmãos nós falamos já isso ontem continuaram levando essa palavra agora é claro que depois vem a perseguição né irmão aliás a perseguição continuou aí vem Roma né vem o sistema os pais modernos da igreja aí vem a corrupção vem os papas vem Constantino aí vem a questão da a Bíblia né foi canonizada não é isso? aí tira esse livro bota esse livro coloca essa frase deturpa isso aqui vem as adulterações e aí aparentemente a graça acabou por quê? porque a religião corrompeu a religião colocou uma mordaça por isso que religião com política é uma praga né irmão a religião justamente com a política romana houve a corrupção agora existia ali os remanescentes também existiram aqueles que fugiram para as cavernas que continuaram lá nas casas falando do evangelho da graça que aprenderam com o apóstolo Paulo então a graça não acabou com Paulo a graça é um espírito é um entendimento é uma revelação ela continuou aí depois veio a Bíblia a Bíblia não foi Deus que criou a Bíblia quem inventou foi o homem aí vem as traduções né por exemplo um crente um evangélico por exemplo ou católico seja ele qual for mas vamos falar do evangélico né que nós nós éramos evangélicos ele compra a Bíblia João Ferreira de Almeida quem era João Ferreira de Almeida é um padre não foi ele foi um monge um padre sim mas ele ele traduziu ali e os crentes tem a Bíblia João Ferreira de Almeida como uma palavra inerrante aleluia infalível não porque a palavra eles levam o pé da letra como se a Bíblia fosse uma perfeição tem muita coisa errada irmão olha que eu não entendo muito bem disso não que eu não sou muito achegado a estudar história sobre os pais modernos da igreja os imperadores os papas Jerônimo eu não sou muito de estudar isso mas a gente sabe que houve uma adulteração que houve uma manipulação cada tradução ganha o dedinho do homem eu não vou nem longe no nosso tempo mesmo você vê aí esses pastores famosos eles eles têm as suas livrarias né suas editoras a maioria dessas igrejas ricas aí eles têm as suas editoras eles fazem lá suas edições bíblicas eles colocam lá o rodapé segundo o entendimento do pastor presidente aí você compra uma bíblia da igreja da pomba né da pomba lá né aí tá lá no rodapé o entendimento do bispo da igreja da pomba aí o desculpe a expressão irmão mas os cegos não é porque essa bíblia aqui é a verdadeira porque é o meu bispo que que revela aqui que interpreta aí tem aquela outra instituição religiosa que guarda o sétimo dia que a visão dele é segunda a Ellen né então eles não é porque Ellen ela teve uma visão ela foi uma profetisa e aí o povo vai ali ó ó aí vem aquele outro que segue aquela outra doutrina que não doa sangue não porque aquele líder que foi daquela outra igreja que mudou de igreja que foi de outra religião que virou pra essa religião que essa agora que é a certa ele escreveu que é assim aí o povo ó aí veio não porque segundo o pai dos espíritas o Alam é porque o Kardec ele escreveu assim então as pessoas ó eu sempre costumo dizer pra aprender o evangelho da graça pra você ter um discernimento da bíblia mesmo adulterada da forma que a gente tem seja imparcial sabe não seja tendencioso não é pra você ler a bíblia é segundo o entendimento do irmão Elcio não é pra você ler a bíblia segundo o entendimento dos irmãos que ministram o evangelho da graça não é pra você ler a bíblia segundo o entendimento daquele pastor daquele bispo daquele padre porque senão a tendência é as pessoas ganhar a forma daquele homem e nós não queremos isso vou falar por mim mas eu posso dizer também pelos irmãos que ministram a graça nós queremos anular todo o nosso eu pra pra sermos né na medida do possível justo nesse sentido de mesmo com essa dificuldade que nós temos transmitir uma mensagem que glorifique a Cristo e não que exalte ao homem que o homem não tem participação nessa questão de capacidade é Deus que dá irmão amém abençoados então abençoados é isso que nós precisamos analisar é disso que nós precisamos ao estudar os textos procurar lá a etimologia da palavra vai lá busca um pouquinho lá no original lá no no hebraico né no grego não porque o grego teve as mudanças a alteração etc mas procura lá no hebraico procura lá os antigos pra você ter um pouquinho de noção daquilo que você tá tendo em mão pra não ficar aí como muitos a graça acabou é porque Jesus vai voltar ainda é porque disso é porque daquilo e as pessoas vivem aí de qualquer forma e a mente perturbada tá bom ficamos por aqui ai consegui graças a Deus tinha acabado de chegar da rua tava puxando umas aulas aqui de boxe e ai conseguir pelo menos trazer aqui essa informação pra vocês eu espero tá bom obrigado a vocês aí nos comentários eu espero que você tenha acrescentado aí algum tipo de entendimento o papai do céu esteja a cada dia aí iluminando a nossa mente porque precisamos sempre dele a graça ela esteve oculta assim como disse Paulo a graça esteve oculta durante séculos e gerações a graça esteve oculta nas nossas vidas não foi ocultada por Deus foi ocultada pelos homens mas tudo tem um tempo e um modo e Deus começou a abrir aí a nossa mente que é a religião que impede deste crescimento chegar nas vidas das pessoas porque se eles descobrirem tem alguém aí ouvindo a palavra da graça eles começam a proibirem proibir em suas igrejas em suas instituições não vá esse menino é desviado é desigrejado isso aí não dá dízimo é ladrão não vai pro céu isso e aquilo infelizmente muitas pessoas por medo não procura ter acesso não procura crescer não procura entender e é por isso que são destruídos por falta de conhecimento tá bom bom vocês que chegaram agora depois volte lá a mensagem estude um pouquinho tá bom forte abraço beijo no coração de todos obrigado aí vocês nos comentários amanhã permitindo o senhor amor de toda graça estaremos aqui um abraço meu irmão Aldo Aldo forte abraço meu irmão estamos juntos saudação avaroa aleluia irmã Sônia graça e paz Adriana graça e paz obrigada a Dias Adailton chegou agora que eu tô ligado vigia irmão vigia você não é a vigia louca não você é a vigia prudente Nelson Santos obrigado querido pelo carinho de sempre um abraço a esposa toda a família saudade de vocês tá bom Vera Lina já falou aí também quem mais falou aí Simone Ferreira enfim todos vocês aí que já comentaram estão aí estamos juntos amanhã espero vocês aqui no nosso bate-papo Lucinete Dias Adailton fui graça e paz graça eterna José graça e paz